Os valores do seguro veicular obrigatório, o DPVAT, serão reduzidos em 2017. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. A repórter Raquel Vargas tem mais informações. Boa noite, Raquel. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, as mudanças são positivas para o contribuinte, viu? O DPVAT, que é o seguro obrigatório, aquele de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, será reduzido em 2017. Para carros de passeio, por exemplo, com exceção das picapes, o valor será de R$ 63,69. E para as motos, de R$ 180,65. Uma redução de cerca de 40% em ambos os casos. Sobre esse assunto, então, converso agora com o advogado Paulo Henrique Abreu, que é especialista em trânsito. Doutor, boa noite, primeiramente. Acho que é importante explicar primeiro o que é o DPVAT, né? Muita gente paga esse seguro obrigatório e não sabe nem para o que serve. O seguro obrigatório, ele é fundamental para indenizar a vítima de acidente de trânsito. No caso dos herdeiros, em caso de falecimento, indenizar aqueles que têm invalidez permanente causada pelo acidente e também indenizar aquelas pessoas que têm despesas médicas hospitalares em decorrência desses acidentes. Então, é muito importante o DPVAT nesse sentido. E por que houve essa redução, uma redução de quase 40%? A redução, ela se deu em razão da não utilização do DPVAT, e isso aí deve às estatísticas em relação à diminuição de acidentes, nos anos anteriores, fazendo com que fizesse uma redistribuição e uma redução, por consequente, do seguro obrigatório. E isso é importante para os usuários de trânsito, né? E isso vai, num momento de recessão, isso vai contribuir bastante para também, inclusive, a redução dos acidentes, mais conscientes os usuários. Pesar menos no bolso do contribuinte. Pesar menos nesse período de recessão que o país vive. Agora, com a redução no valor do seguro, também reduz o valor das indenizações ou não? Não, os valores continuam mesmo, R$ 13.500 para a morte, até R$ 13.500 para a invalidez e R$ 2.700 para as despesas médicas hospitalares. Agora, qual o prazo para requerer essa indenização, para acionar o seguro? Isso é muito importante. Esse prazo, você tem a vítima ou o herdeiro, os procuradores que vão dar entrada no DPVAT, tem um prazo de três anos a partir da ocorrência do acidente. Agora, o pagamento desse seguro, ele é obrigatório e fundamental para retirar o licenciamento, né? Sim, sem o pagamento do DPVAT, o motorista, o dono de veículo, ele não retira o licenciamento junto ao órgão de trânsito. Agora, o senhor disse que em caso de morte, quem recebe é algum familiar, né? Algum parente da vítima. Em caso de despesa médica, se um terceiro pagou essa despesa, ele tem direito ou não? Sim, a partir de uma legislação de 2009, fica proibido que terceiros que venham a pagar as despesas hospitalares, isso é muito importante também, frisar, nem pessoa jurídica, nem pessoa física, será indenizado. O pagamento é estritamente para a vítima do acidente e não faz essa transferência de beneficiários. Ok, doutor. Muito obrigada pela participação. Uma ótima noite para o senhor. William, volto com você. Obrigado, Raquel.